e fala galera sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina né um videozinho hoje que de curiosidade para nós pessoal todo mundo sabe aí do que tá acompanhando né o canal os que não sabem vão ficar sabendo que eu a pouco tempo montei motor de uma ranja tem 4.0 vc até por sinal essa ranja é minha e hoje de curiosidade né vou fazer um vídeo para vocês que agora eu tô montando um do palio 1.0 16 válvula no 2001 se eu não me engano que é esse palio aqui galera olha o tamanho do pistãozinho e olha o tamanho do pistão da ranja é uma diferença né olha só esse aqui parece brinquedo né eu quase faço a volta com os dedos e olha esse outro aqui as duas mãos para dar uma volta e seguir melhorar aqui olha isso aqui para fechar sobra um pouquinho ali olha olha o outro é muita diferença só vai a biela só a biela é maior que a outra passa da cabeça do pistão ele montado então é uma baita de fecha mais ou menos né aí que loucura né galera daí olhando umas coisas assim eu nem sei mais qual que é o gastador entendeu olha o tamanho do pistão desse e o consome caminhonete olha só para o tamanho desse pistão aqui e quase duas vezes duas vezes maior que o outro e é muita diferença agora essa biela de 1.0 16 válvula e espalhozinho que biela forte pessoal olha a grossura dessa biela e também também ela é bem reforçada cara esse vídeo mais é por curiosidade tamanho do pistão de da ranger 4.0 vc e o tamanho do pistão do falho falho 1.0 16 esse com mil cilindrada esse aqui para 4 mil cilindrada no caso né claro tem que dividir por cilindro né cilindrada mas olha só é muita diferença né se tu gostou do videozinho aí galera deixa o teu curtir, deixa o teu comentário se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações um forte abraço aí e valeu tchau